Você não merece ela. Bruno, calma, você tá fora de si. Cala a boca, sua piranha. Fica no chão. Onde é o seu lugar? Você. Olha por onde anda, ramelão. Meu Deus, o que tá acontecendo? Ai! Você derrubou, você pega. O que você disse pra mim? Vai embora daí, garoto. O que você disse pra mim? Repete. Tá surdo, Maios Morales? Tá louco? Acho que eu vou ter que te dar as boas-vindas que você merece. Pedro. Bruno! Corre, Gabriel. Vai, foge, merda! Esses garotos não estão mais jeito, né? Coitado desse Gabriel, no primeiro dia de aula, sendo humilhado desse jeito. A probabilidade desse novato de tomar o mundo na cara é de 90%. O que é você? Vocês não viram nada. Vai, vai! Aparece, novato! Aparece! Ou sou covarde! Eu vou. Não, não vai. Sou covarde! Deixa eu dar uma lição nesse moleque. Que pra que tá esse cu aí? Escuta aqui, ramelão! Se eu trombar com você, você vai dar por... Maldito Ben-te-vi. Ele já foi. E aí? E aí? Por que você deixou ele te humilhar assim? Tá zoeira, né? Você que não deixou arrebentar a cara dele. Melhor você não sair por aí falando que é o filho do chefe da máfia. Escola nova, gente nova. Você não sabe com quem você vai estar lidando. Você tem razão. Quem é esse aí? Tira os olhos. Essa aí é a Júlia. Ela é minha. Saquei. Mas ela não sabe disso. Querem? Quem é aquele menino novo ali? Quietinha as duas! Quietinha! Quietinha! Para! Quero que essa pessoa! Passa! Passa lá! Vai! Anda! 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 Perdeu! Perdeu! Preciso pedir? Não, não, não! Tô, tô, tô! Toma! Obrigado. Tô, louco! Como você... Intuição. Eu senti que eu devia... Proteger você. Me proteger? É. Eu tenho aqui, garotas. Tchau. Amiga, que gatinho! É. Qual o nome dele? Não faço ideia, mas ele deve estar tão na sua... Para! Ah, vagabundo. Qual é, Pedro? Qual é, Bruno? Tá sacanado comigo? Eu tive que brigar com você na frente do filho do chefe da máfia, porque só assim ele não ia se confiar que a gente tem alguma coisa. Ei, lá, ele, rapá. Foi mal pela briga. Melhor você fazer o seu bispo efeito hoje para valer a pena. Que nojo, Felipe! Mas eu gosto de você, bonita. Ah, mas eu não. Te enxerga, né? Você que enxerga de mim enxergar a minha beleza? Você acha que é bonito, né? Deixa ele limpar, Felipe! Que ela é boa com a quatro horas. Enxerga a tua feiura, cara! Deixa ele limpar! Tá, é? Eu vou quebrar a vercina empurrada! Tu tá ficando maluco? Isso é possível acabar com o seu otário e arrumar a brilhatura, Menor. A gente vai roubar essa casa. Da diretora. Júlia, me ajuda! Que isso, amiga? O que que aconteceu? O Pedro, ele... O que que ele fez com você? Nada, é que o Pedro não anda muito bem nas provas e anda faltando muito. Fala logo, Karen! Ele vai assaltar a casa da diretora. Quê? E o Bruno vai junto. Por favor, Júlia, não conta pra ninguém. O Bruno é meu amigo, Karen. Eu preciso fazer alguma coisa antes que ele seja expulso. Não, Júlia! Se você contar alguma coisa, eu não olho mais na sua cara. Desculpa, amiga. Mas eu penso que é certo. Nossa, que vagabunda! Meu Deus, como ela é linda. O que que é isso? Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Espera! Por que você tá tão preocupada? Você é amigo do Bruno, não é? Ele é meu melhor amigo. Eu preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Ele foi assaltar a casa da diretora com o Pedro. Com o Pedro? O moleque que tentou me bater. Sim, o Pedro. Tá, calma. Júlia, não é? Ai, ele sabe o meu nome. Então, muito prazer. Eu me chamo Gabriel. Eu queria te conhecer numa situação melhor, mas... O meu amigo tá em perigo. E eu preciso salvar ele. Ai, ele é tão lindo. Vai lá, meu herói. Oi? Ah, nada. Ajuda o Bruno, pelo amor de Deus, antes que aquele idiota do Pedro faça ele ser expulso. Pode deixar. Tá trancado! Aí, que tal a gente entrar por cima? Eu acho que o senhor Pedro vai conhecer... O filho do chefe da máfia. Cala a boca! Ele tá gritando que é você! Shhh! Me solta! Me solta! Me solta você! Sua vagabunda! O quê? Você tá louca? Eu avisei pra me soltar a sua surtada! Ah! É no segredo! Era um crime! Cala a boca! É aqui que ficou as provas. Vem me ajudar antes que a diretora chegue. Tá, só vou tomar esse café. Que noite! Filobo, para de moscar aí, Bruno! Eu tenho que achar esse currículo. Eu não lembro quem é a minha mãe. Eu preciso saber quem é a minha mãe. Tem que estar aqui em algum lugar. Vai logo, bestado! É... Tem provas aqui também, é... De qual matéria você quer trocar a nota? Achei! Me ajuda a mudar a nota! Tá, tá, tô indo. Calma aí, calma aí. Anda logo! Ela chegou, vamos logo! Agora é só mudar a nota e... Pronto! Já que vocês não querem falar o que aconteceu... Aconteceu, advertência para as duas e trabalho voluntário por três para a diretora! Ela que começou... Quatro dias! Não posso levar outra advert... Cinco! E se vocês retrucarem mais, eu vou dar um mês. E depois dessa, é expulsão! Se você não contar o com, contar o quê? Você não ousaria! Invadiram sua casa essa manhã, diretor! Calma aí, calma aí, eu te defendei, Neto! Ah, é? Eu lembrei. Eles morreram. Me deixa em paz, Felipe! Oi! A minha menina tá brava? Moleque idiota! Eu toquei! Eu toquei! Eu toquei! Eu toquei! Me lave! Silvam, rapaz! Silvam! 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 O que é essa gritaria toda? Todo mundo sabe que os pais do Neto morreram. E o Felipe humilha ele todo dia. É verdade isso, Felipe? Ele é só mais um Zé de sem pai. Poxa, mas que situação chata, né? Ô, Neto, vem comigo. Não! Me ajuda! Não! Não! Me solta! Me solta, Felipe, que bateu em mim, eu não fiz nada! Vem logo! Me solta! Ah, o que aconteceu com seus pais? Eles morreram. Ah, sério? Conta algo que eu não sei. A máfia branca matou eles. Ah! O que foi isso?